Gays Lesbicas Entrevista Mundo Trump É o programa Pajubá É o programa Pajubá É o programa Pajubá Bom dia, meu nome é Jessica Stephan E hoje eu vou dar início ao programa Pajubá Hoje com a participação Do nosso entrevistado Yuri Que vai falar um pouco sobre a experiência De ter se assumido homossexual na adolescência Bom dia Yuri, tudo bem? Bom dia, tudo sim Primeiramente, o nome Pajubá foi escolhido Para o programa por ser a linguagem criada Pela comunidade LGBT O termo nasceu na ditadura e tem origem No Iorumbá e Nagu Que são grupos étnicos e linguísticos africanos É um vocabulário que reúne apropriações linguísticas Feitas por homossexuais e travestis My mama told me when I was young We're all on superstars Música Música Para introduzir o tema brevemente, eu, juntamente com o participante de hoje, Uri, vamos trazer algumas definições de cada letra da sigla LGBTQIA+, para explicá-la melhor. Mas antes, não podemos esquecer da primeira sigla que existiu, que foi a GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Com certeza. Gays são homens que se apaixonam ou sentem atração sexual por outro homem. E lésbicas são mulheres que, da mesma forma, se apaixonam ou sentem atração sexual por outra mulher. Já os simpatizantes, é um termo que não é utilizado hoje em dia, e seriam pessoas que não eram LGBTs, mas que apoiavam, eram amigas ou a favor da causa. Então, essas pessoas foram tiradas da causa, mas elas ainda participam indiretamente, mas com uma nova forma de chamar elas, que são aliadas. Bom, posteriormente, tivemos a sigla GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Os bissexuais são pessoas que se apaixonam ou têm interesse nos dois gêneros, ou seja, um homem que sente atração por outro homem e por mulheres. Já a pessoa transgênero é aquela que tem a identidade de gênero diferente do sexo biológico que ela nasceu. Ela se identifica com o gênero diferente que ela nasceu, e a pessoa pode ou não optar por fazer uma cirurgia de redesignação de gênero. Por isso, não define a orientação sexual. É importante ressaltar que, depois do GLBT, a sigla foi modificada para LGBT, com o intuito de haver maior visibilidade da mulher lésbica dentro da causa da comunidade. Mas, atualmente, a sigla se chama LGBTQIA+. Sim, verdade. Nessa sigla, a letra T engloba travestis, transexuais e os transgêneros. Os travestis são homens que se sentem pertencentes ao sexo feminino, porém, eles não querem ser mulheres. Um ótimo exemplo para isso é a cantora Pepita. Já a letra Q faz referência ao termo queer, que é utilizado como ofensa e é traduzido como estranho do inglês. Nós, a comunidade LGBT, adotou o termo e é associado a todas as pessoas que não seguem o modelo hétero normativo, ou cisgênero. É verdade. Antigamente, era utilizado como ofensa e era um termo pejorativo, mas a comunidade englobou esse termo também. E as pessoas cisgênero são aquelas que se sentem como o órgão biológico que elas nasceram. Ou seja, uma pessoa que nasceu biologicamente mulher, por exemplo, e se sente mulher. A letra I é utilizada para pessoas que nascem com o aparelho reprodutor dos dois gêneros, e que antes eram chamados pelo termo pejorativo e macrotivo. Sim, e é por conta dos cromossomos também que a gente pode ver que essas características se ressaltam mais nas pessoas intersexo. Por exemplo, uma mulher que desenvolva muitos pelos, ou um homem que tem os seios e os seios. Quanto à última letra da sigla, o A é utilizado para as pessoas assexuais. São aquelas que não necessariamente sentem atração sexual por outras pessoas. Não são ligadas ao desejo sexual. Bom, e para a gente fazer uma consideração final sobre a sigla, o mais estar englobando todos os outros gêneros, identidades de gêneros e orientações que existem. Lésbica Totalmente Sem dúvidas Sem medo Luxúria Conceito Luta Na vida Na rua O comum é banal E eu me sinto tão certa Especialmente na hora De dizer que sou lésbica Todo mundo é igual E eu me sinto tão certa Eu sempre fui assim Totalmente lésbica 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 Vem dançar comigo Sentindo a sofisticação De um mundo melhor Mais colorido Sem preconceito padrão Elegância convicta na face Independente de classe Todo mundo pode ser o seu melhor Por mais um dia que passe O comum é banal E eu me sinto tão certa Especialmente na hora De dizer que sou lésbica Todo mundo é igual E eu me sinto tão certa Eu já nasci assim Totalmente lésbica A minha dignidade Revelou minha face Elevou meu instinto E firmou minha base Bom, agora a gente vai fazer Uma entrevista com o nosso convidado De hoje, o Yuri Bom dia novamente, Yuri Bom dia Tudo bem? Tudo sim Então, Yuri Quantos anos você tem? Eu estou com 15 anos Ah, sim E já está fazendo o primeiro ano Do ensino médio? Estou sim Comecei esse ano Ah, legal E quando que você se assumiu? Eu me assumi Na passagem de setembro Para outubro Para outubro No ano passado Entendi E como que foi esse momento Na sua vida? Ah, foi muito difícil Foi tão complicado Sabe? Tinha alguma coisa Assim na minha garganta Fiquei muito na dúvida Se eu contava ou não Mas acabou que aconteceu Ah, que legal E teve alguma pessoa Que te apoiou nesse momento? Com certeza Eu teve várias Eu tenho muitos amigos Que Eles Me apoiaram muito Nesse momento Antes Durante e depois Que eu contei E foi muito bom Assim A presença deles Foi um momento Um pouco difícil Entendi E como que foi A reação do seu pai? Bem, o meu pai Ele ficou Um pouco Assim Muito sistematizado Porque Sabe? Ele é um pouco Machista e homofóbico Então Ele ficou Muito triste A princípio E depois Eu pensei Que ele ia até Tirar meu sobrenome Nossa Que saudação Complicada Mas e sua mãe? A reação dela Foi melhor? Na verdade A minha mãe Teve uma reação Muito boa Ela só ficou Preocupada Com a reação Do meu pai Mas em questão A mim mesmo Ela me apoiou Bastante Entendi E hoje em dia Houve alguma mudança Na relação entre vocês? Como que tá? Atualmente Eu não entro Tanto nesse assunto Nem mesmo Os meus pais Mas A gente Tem uma relação Estável Ah, entendi E você acha Que foi melhor Ter se assumido Ou você preferia Não ter contado? Esperado mais um pouco Com certeza Eu não gostaria De ter esperado mais Porque foi um momento Assim Muito decisivo Na minha vida Foi um peso Assim Que eu tava carregando Por muito tempo Por mais que eu ainda Seja de novo É um fardo É um fardo muito pesado E contar isso Saber que A minha família Que são Uma das pessoas Mais próximas de mim Sabem É tipo Uma conquista É muito bom Saber que Eu não estou mentindo Pra ele Ou curtando a verdade dele Você sofreu Algum conceito De dificuldade Assim Que você assumiu Como tá Hoje em dia Hoje em dia É O mundo Atual E Eu não passei Por tanta dificuldade Assim Certos comentários Às vezes Na gol Mas É uma vida Normal Ah, que bom E tem um momento Marcante Que você gostaria De Destacar Pra gente Então Acho que Foi quando eu expliquei Que eu era gay Foi Assim Muito doida Eu fiquei pensando Meu Deus E agora O que eu vou fazer Porque Sabe Ninguém espera ser gay Ninguém Pensa Ai Vou ser gay Porque Surgiu assim Do nada Acho que As pessoas Que são gays Ou lésbicas Ou sexuais Etc Elas Não nascem Com essa vontade Tipo É algo Que já nasce Com elas Não é algo Que elas vão desenvolvendo Com o passar do tempo Entendi E você tem uma opinião Para falar para a gente Sobre a comunidade LGBTQIA+. Sim A comunidade Ela lutou muito Durante muitos anos E hoje Eu tenho orgulho Porque A gente vive bem Pessoas como nós Nós vivemos bem Nós vivemos numa sociedade Em que Ela nos aceita E É muito bom ver que É muito bom ver que Tipo Isso está mudando Com o passar do tempo E você acha Que tem alguma coisa Ou atitude Que poderia ser tomada Pela comunidade mesmo Para mudar Ou pelas pessoas Que fazem parte Dessa comunidade? Sim Eu acho que Às vezes A comunidade É bem agressiva Para as outras Porque Por muito tempo A gente foi Se fragilizando E tudo mais Aí agora A gente Partiu um pouco Para a agressiva E eu não sou muito Fã dessa parte Mas Eu acho que Todo mundo pode Conviver em paz Entendi Então pessoal Essa foi a nossa Entrevista de hoje Queria agradecer Ao entrevistado Iori Por ter vindo aqui Para dar essa entrevista Para a gente Muito obrigada Iori Imagina Foi um prazer Estar aqui com você Hoje Com todo esse público É uma honra Obrigada É big 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 Vida É big É big É big É big É big É big Hoje é um dia especial Te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino Quantos anos você tem Sei que você tá lindo E merece parabéns E eu digo Hum O clima tá gostoso Hum Eu vou comer seu calor Hum Seu palaço vem primeiro Tem bolo pra tu E bolo pro pai Entendo Ha 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 Tim É big É big É big É big É big É um bom Te dou parabéns Quando o parabéns Te dou parabéns Quando o parabéns Então, pessoal, o nosso programa está acabando E, para descontrair um pouco, a gente vai fazer uma brincadeira agora Vai ser um ping-pongue Eu vou falar uma expressão do dicionário LGBT, o pajubá E o nosso convidado irá explicar o seu significado Vamos lá, Yuri? Vamos Então, o que é bafão? É uma novidade, tipo, ai amiga, nem te conto o bafão que eu soube hoje. Gongar. Gongar significa falar mal de outra pessoa ou zoar outra pessoa. Boneca. Boneca significa travesti. É tudo. É tudo significa algo interessante, tipo, ai nossa, eu soube de uma coisa que foi tudo. E pra finalizar, tombar? Tombar é arrasar, lacrar. Obrigada pelo programa de hoje, eu espero que possamos ter ajudado a tirar algumas das dúvidas que vocês tinham quanto ao assunto e que tenham gostado. Muito obrigada pela ajuda na produção do programa de hoje e Uri pela entrevista. Eu que agradeço, como eu disse antes, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É mesmo uma honra estar aqui representando a comunidade um pouco dela. Até a próxima oportunidade, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho